Tudo pronto para o sorteio da Quina, concurso 5.330, com o prêmio na faixa principal de 2.558.062,21. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e você fica ainda maior para o próximo sorteio. Lembrando que você pode fazer sua aposta na Quina sempre de segunda a sábado até as 19h. Vamos começar? Bolas posicionadas, a hora é agora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Já começou o sorteio da Quina. Bola rosa, número 76. Rosa 76. Já acompanhamos o sorteio da Loto Fácil, agora você conferindo o sorteio da Quina, mais uma bola na tela. Marrom 04, marrom 04. A partir de hoje, Loto Fácil todos os dias, sempre de segunda a sábado. Bola azul, número 25. Azul 25. E vem mais novidades na Loto Fácil a partir do dia 10 de agosto. Você não pode perder. Bola branca, número 20. Branca 20. Este prêmio pode sair para você hoje na Quina, hein? 2.558.062,21 na faixa principal. O quinto e último número está na tela. Bola vermelha, número 01. Vermelha 01. Vamos confirmar as cinco dezenas sorteadas na Quina. 76. 04. 25. 20. E 01. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte!